Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade do Intercâmbio. Eu sou a Ana Cruz, mentora aqui na UDI. E hoje eu quero falar com você que está pensando em estudar na Europa, mas ainda está com algumas dúvidas aí de qual vai ser o seu destino final. É muito importante a gente setar alguns parâmetros na hora de escolher aonde a gente vai morar. E hoje eu quero falar com vocês sobre seis parâmetros que devem ser levados em consideração na hora de você escolher qual o melhor país. Bom, o primeiro desses parâmetros é o poder de compra. Ou seja, o quanto custam as coisas em determinada região, em determinado país, e o quanto eu recebo, né? Qual é o poder que eu tenho para comprar aquilo. Então a gente separou aqui dois países que lideram nesse quesito de poder de compra, onde provavelmente você vai receber o suficiente para ter um padrão de vida considerável aí, né? Um padrão de vida legal. Legal! Ou seja, que você tenha um salário interessante que consiga cobrir todas as suas despesas e ainda te proporcionar uma qualidade de vida muito legal. Esses países, então, seriam a Suíça, liderando aí no tópico de poder aquisitivo, e em seguida a Alemanha. Ou seja, Alemanha e Suíça seriam aqueles países em que você teria mais dinheiro, né? O seu salário seria mais atrativo para que você possa, então, arcar com os custos diários da vida, né? Ou seja, aluguel, prestações, comida, alimentação básica, necessidades básicas, transporte, enfim. Esses seriam os dois países que te ofereceriam um maior poder de compra. Outra forma que a gente pode caracterizar esse poder de compra também é a diferença entre o quanto você recebe e o quanto custam as coisas, né? Então, quanto maior o seu salário e mais baixo o preço do que objetos ou comida ou, enfim, serviços em geral, maior o seu poder de compra. O segundo aspecto seria o quesito segurança pública, né? Segurança. E quem lidera esse ranking é a Áustria e em seguida a Estônia. A Estônia não é um país muito conhecido dos brasileiros, mas que vocês deveriam aí passar um tempinho estudando sobre a Estônia. Eles têm excelentes oportunidades de empregos, principalmente na área de TI, ou seja, quem trabalha com ciência da computação, engenharia de software, tudo isso que está relacionado à tecnologia, encontra um mercado muito interessante na Estônia. E a Áustria, eu não preciso nem dizer, é um país super desenvolvido, super interessante, pessoas muito educadas, e que então lidera o ranking no quesito de segurança, né? Segurança pública. Você não precisa se preocupar o tempo todo em ser assaltado, enfim, você tem essa paz e tranquilidade. O terceiro aspecto é a acessibilidade à saúde pública, né? O tratamento de saúde, que eles falam health insurance. É muito comum que todos os cidadãos na Europa tenham esse health insurance, que no caso seria como se fosse um plano de saúde no Brasil. E a Holanda, então, lidera nesse quesito de acessibilidade para os cidadãos ao health insurance. Existem países em que você tem que pagar muito caro para isso. Por exemplo, a Suíça é um país... Por exemplo, a Suíça tem um dos health insurance mais caros da Europa, né? Então, os cidadãos têm que pagar bem alto, aí um valor bem alto, para poder ter acesso à saúde pública. A Holanda segue aí pelo contrário, na oposição opó... Ou seja, a Holanda, então, oferece essa... Essa... Gente, estou perdendo a noção. Ou seja, a Holanda, então, oferece essa possibilidade de acesso à saúde pública de qualidade de uma forma mais ampla para os cidadãos, e é por isso que ela lidera, então, nesse quesito, nesse ranking de saúde pública. O quarto aspecto seria o custo de vida, ou seja, o quanto você gasta para se manter naquele determinado local. E liderando em custo de vida, né, que tem os custos de vidas mais altos, estão a Noruega e a Suíça, novamente. Então, você vai pagar muito mais caro em aluguel, ou parcelas de apartamento, no caso, se você for comprar comida, serviços básicos, enfim, é tudo mais caro nesses países, tá bom? Mas é bom lembrar que a Suíça, ela lidera no ranking de poder aquisitivo. Então, ao mesmo tempo que você tem um custo de vida muito alto, o seu poder aquisitivo também é muito alto. Então, é bom manter esses dois pontos, né, bem alinhados, para você saber qual é mais interessante. A Noruega não é um dos países que você tem poder aquisitivo mais alto. Então, será que vale a pena morar num país onde o custo de vida é tão alto assim, e o meu poder aquisitivo não é tão bom? É bom fazer essa matemática aí, para poder decidir, né, qual país você irá. O quinto ponto, é um pouco chatinho, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma forma fácil, é a relação entre o quanto você recebe e o quanto você paga na acomodação. Então, é um rádio entre o income, que é o que você recebe, e o rent, que é o que você paga como aluguel, o rental. Então, quanto maior essa divisão entre a sua renda pelo pagamento do seu aluguel, mais barato seria morar nesse país. Ou seja, se você ganha muito, o aluguel é muito baixo, é barato morar nesse país. E liderando nesse quesito, a gente tem três países aí do leste europeu, que seria a Ucrânia, Hungria e Sérvia. Com a Ucrânia liderando no top, depois Sérvia e depois Hungria. Então, para você morar nesses países, o aluguel, né, o preço com acomodação seria muito mais barato do que nos outros. E o último, e não menos importante ponto, é a questão de poluição, né. O quão sustentável e o quão limpo é o país. E liderando nessa lista, a gente tem a Finlândia, lá no norte da Europa, lá, casa do Papai Noel, onde a Finlândia lidera, então, nesse quesito de poluição. Aí, assim, vai a droga. Ou seja, a Finlândia, ela tem, ela desenvolve várias políticas públicas, né, de incentivo à sustentabilidade, à redução de poluição, de emissão de gases. Então, ela lidera nesse ranking de poluição. É isso, gente, eu espero que esses seis pontos tenham te ajudado aí a ter uma visão um pouco mais clara sobre qual país seria mais interessante pra você. Eu vou deixar o link pra você acessar esse index que a gente se baseou. É claro que vocês podem achar outros também, né, pra poder fazer essa pesquisa. Mas você vai ver que não muda muito a ordem dos países e que esses países que a gente mencionou aqui agora vão estar sempre dentro desses pontos também que a gente discutiu. Beleza? Obrigada, gente. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho